E aí Boa noite, terceiro ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Legal! Olha só, hoje é quarta-feira, né? Estamos iniciando a nossa terceira aula dessa semana. Estão animados? Vamos lá? Olha só. Vamos pegar o nosso livro de gramática. Vamos ter aula de língua portuguesa no nosso livro de gramática. E separem também o nosso caderno, tá certo? Muito bem! Então vejam só, pessoal. Nesse primeiro momento, vamos pegar o nosso livro de gramática e abrir na página 95. Vamos estudar a ortografia das palavras. Palavras com X, som e S e C, S. Certo? Então, olha só. Vamos começar com um pequeno texto. Leia o texto a seguir. Vamos juntos, que escreveu aqui no quadro. X de xarope e xadrez. Xique-xique, xale e xaxim. O moço dança xaxado e depois come xixim. Olha, agora, circule com lápis de cor as palavras descritas com X. Então, vocês vão pegar um lápis de cor, tá bom? E eu vou pegar aqui um lápis também. E vamos circular as palavras escritas com X. Então, pessoal, qual é a primeira palavra que vocês estão observando? Muito bem. Muito bem. Xarope. Então, vamos circular xarope. Outra palavra. Isso mesmo. Xadrez. E agora? Xixi. Mais uma palavra. Xale. Muito bem. Xaxim. Tem mais alguma palavra, pessoal? Tem sim, não é? E agora? Isso mesmo. Xaxado. E por fim, temos xixi. Então, agora sim, circulamos todas as palavras que são escritas com X. Vejam só. Circule com lápis de cor as palavras escritas com X. E procure no dicionário o significado das palavras. Aí, vejam, nós temos aqui duas palavras. A palavra xaxim e a palavra xinxin. E pede que façamos uma pesquisa no dicionário. Não é isso? Então, vocês agora podem fazer uso do dicionário para fazer a pesquisa. Só que é aí que o Hélio já se alentou e já fez a pesquisa dessas palavras. Certo? Então, o que vai escrever? Ao final, vamos lá juntos. Mas, caso você fique, né? Desperte a curiosidade. Você pode fazer também a pesquisa no seu dicionário. Tá bom? 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 Amém. Pronto, pessoal. Então, vejam só. E o Hélio já escreveu aqui no quadro o significado das duas palavras. Xaxim, cujo significado é vaso ou suporte para plantas feitas de caules e samambaias. Certo? E xinxim, guisado baiano de carne ou frango com camarão seco, dendê, amendoim e castanhas. Castanhas, deixa eu só reivindicar aqui, colocar no entraninho. Pronto. Então, agora vamos prosseguir, tá certo, pessoal? Ora, vamos brincar de alivinha. Eu sei que meu terceiro ano gosta dessas brincadeiras. Então, vamos lá. Gás presente na atmosfera, produzido na fotossíntese e que é necessário para o ser humano respirar. Dica, possui oito letras. E aí? Que gás é esse? Hein, pessoal? Muito bem. Acertou. Quem falou oxigênio? Certo? Então, vamos escrever. Oxigênio. Observe que nessa palavra, o x está no meio de duas vogais. Então, observando, o x está no meio da vogal O e I. Está entre as vogais O e I. E tem som de CS. Então, ao pronunciarmos a palavra oxigênio, o x, ele tem som de CS. Agora, vamos para a segunda dica. A segunda adivinha. Passeio de instrução ou diversão em grupo. Muitas vezes possui um guia. Dica, possui oito letras e começa com a letra E. Então, vejam só. Vimos que aqui tem oito letras. Começa com a vogal E. E temos essa dica tão importante. É um passeio de instrução ou diversão em grupo. Muitas vezes possui um guia. E aí, meus amores, vocês já descobriram? Muito bem. acertou o que falou. Expulsão. Vamos escrever. Pronto. Então, agora vejam só, já nessa palavra o X está antes de uma consolante e tem o som de S. Então, ao observarmos, o X se encontra antes de uma consolante, antes da consolante C e tem o som de S. Então, ao pronunciarmos a palavra EXCULSÃO, sentimos aí a presença do som do S na letra X. Então, aqui EXCULSÃO temos o X com o som de S. E na palavra OXIGÊNIO temos o X com o som de CS. E agora nós vamos passar para as nossas atividades. Olha, a professora do terceiro ano, A, fez um ditado com os seus alunos. Veja a atividade de Claudinha. Então, temos aqui o ditado que a professora do terceiro ano fez. E esse foi o resultado, foi o ditado escrito por Claudinha. Será que ela acertou todas as palavras? Vamos avaliar, pessoal? Olha, porque logo abaixo diz assim. Ajudem a professora escrevendo corretamente as palavras que Claudinha errou. Então, temos aqui o número 1. EXTRATO. EXTRATO está correto? Muito bem. Está sim. Temos aqui na palavra EXTRATO, X com o som de S. Número 2. EXPOSIÇÃO. Está correta a grafia dessa palavra? Muito bem. Está sim. EXPOSIÇÃO. O X tem som de S. Agora vamos para o número 3. A palavra do número 3. BOXE. Observe. Está correto? Muito bem. Está sim. BOXE. Temos aqui um X com som de C, S. Palavra número 4. SEXTA FEIRA. Observe aqui o X. X com som de S. E aqui temos a palavra número 5. AXILA. Está correta? Essa grafia está sim. X com som de C, S. E agora vamos para a palavra número 6. EXTERNO. EXTERNO. Está correta a grafia dessa palavra? Muito bem, terceiro ano. Está sim. Veja, temos aqui um X com som de S. E agora vamos para a palavra número 8. E agora vamos para a palavra número 8. dos alunos. Muito bem. Acertou. Quem identificou que essa palavra aqui, a grafia está errada? Certo que latex, o X tem som de C, S. Mas não escreve com C, S. Se escreve com X. Então vamos escrever a palavra corretamente aqui. Latex. E agora vamos passar para a palavra número 9. EXTERTERRESTRE. E agora, meus amores, essa grafia, a ortografia dessa palavra está correta? EXTERTERRESTRE. Muito bem. Acertou. Quem conseguiu identificar que extraterrestre está escrito com S. No lugar desse S, é um X. Na pronúncia, o X tem som de S. Mas na ortografia, não escreve S. Escreve com X. Então vamos escrever corretamente. E por fim, temos a palavra número 10. EXTERIOR. E agora, meus amores, observem. Está correta essa grafia? Isso mesmo. Está errado. Né? Muito bem. Por que, irmã? Por que, exterior, no lugar desse S, escrevemos com X? Não é verdade? Aí eu vejo. Na pronúncia, o X tem som de S. Mas na ortografia, escrevemos com X. Então, vamos escrever corretamente. Pronto. Agora, vamos passar para a segunda questão. Copie as palavras de acordo com o som do X. Então, vamos lá. Temos aqui um quadro com algumas palavras. E vamos agora copiar na tabelinha correspondente ao som do X. Vimos que o X, ele apresenta vários sons. Então, temos aqui o X com som de Z, X com som de CH, X com som de SS, X com som de CS e X com som de S. Certo? E a primeira palavra é TAXI. Então, na palavra TAXI, o X tem som de Q. Muito bem, pessoal. O X com som de CS. Então, vamos escrever TAXI aqui, ó. Na tabelinha, som de CS. TAXI. TAXI. Agora, vamos para a palavra REFLEXO. E agora, REFLEXO. O X apresenta som de Q. Muito bem. Som de CS. Então, vamos escrever aqui, REFLEXO. A próxima palavra é EXAME. E agora, pessoal? Temos A e X com som de... Muito bem, com som de Z. Então, vamos escrever EXAME aqui. A próxima palavra é TROXI. E agora? TROXI. X com som de Q, pessoal. Muito bem. X com som de SS. Então, vamos escrever TROUXI para cá. TROUXI. Muito bem. Vamos agora para CAIXA. CAIXA. X com som de Q, pessoal. E aí? Isso mesmo. Som de CH. Então, vamos escrever. CAIXA. EXÉCITO. X com som de... Muito bem. De Z. EXÉCITO. 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 Agora, EXÁCITO. Muito bem. terceiro ano. X com som Z. E agora, externo, X com som de, muito bem, terceiro ano, X com som de S, externo. Próxima palavra, explicar, X com som de, isso mesmo, som de S. Próximo, e agora, meus amores, próximo, X com som de, muito bem, de S e S, não é? Então, vamos escrever aqui, próximo, texto, isso mesmo, X com som de S, texto. Externo, expressão, expressão, X com som de S. Pronto, então agora vamos passar, né, para a página 96. Terceira questão, organize as sílabas e descubra palavras. Então, temos aqui as sílabas que estão embaralhadas e nós vamos organizar essas sílabas formando palavras. E aí, pessoal, observando aqui, ó, C-T-R-O-M-E-T-A. Você já conseguiu organizar e formar a palavra? E aí? Acertou o que a gente falou, taxímetro. Então, ó, tá-ci-me-tro. Taxímetro, certo? Vamos a ser perfeito. Agora, observem essas sílabas. Temos aqui, TÓ, SI e aqui, CO. Que palavra é essa? E aí, vocês, irmãos, já conseguiram organizar? Muito bem, meus amigos, formamos a palavra TÓXICO. Então, olha só, TÓ, SI, CO. Vamos escrever. E aqui, ó, essa palavra só possui duas sílabas. Então, temos, RACS, TÓXICO. E agora? Isso mesmo, TÓRAX. Então, um, dois, TÓRAX. Essa outra palavra também possui apenas duas sílabas. SA é aquele FI. E agora, pessoal? Que palavra é essa? Muito bem. FIXA. Então, aqui, ó. Um, dois. FIXA. Olha, aqui temos VÉU, SI e aqui FLEU. Que palavrinha é essa? Isso mesmo. Flexível. Então, FLEU. 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 E aqui temos, SÓ, RÉ, FLEU. Que palavra é essa, pessoal? Já conseguiram organizar? Eu sei que tem criança do terceiro ano que é assim, ó, bem rápido. Muito bem. Então, formamos aqui, ó. A palavra REFLEUX. Olha. Um, dois, três. Pronto, terceiro ano. Então, vejam só. Olha. E agora, vai organizar o quadro com o restante da nossa atividade. Pronto, pessoal. O coeta já organizou o quadro, tá certo? Então, vamos dar continuidade à nossa atividade, tá bom? Olha só. Vamos passar agora para a quarta questão. Descubra o enigma. Letra A. Aparelho usado para marcar o preço de uma corrida. E aí? Diante dessa dica, você já consegue identificar que aparelho é esse? Olha só. Também temos, não é? As letras, aqui, ó, que estão embaralhadas. Então, você pode organizar as letras e formar o nome desse aparelho. E aí, meus amores, vocês já identificaram? Muito bem. Acertou. Quem falou taxímetro? Então, vamos escrever. Letra B. Profissional que trabalha nas residências fazendo a limpeza. E aí, nós temos essa dica e também temos as letrinhas para organizar e formar a palavra. E aí, terceiro ano, alguém já identificou que profissional é esse? E aí? Muito bem. Acertou. Quem falou faxineira? Letra C. Ato de colocar para fora. E aí, pessoal? Observem as letras e formem a palavra. Ato de colocar para fora. Já identificaram? Muito bem. Expulsar. Então, vamos escrever. Vamos escrever. Vamos passar agora para a letra D. Nos causa medo e, geralmente, é afilando os contos de falas. E agora? Organizem as letras e formem essa palavra. Muito bem. A palavra é bruxa. Aí, vejam. Vamos passar para a outra questão. Leia as palavras abaixo. Depois, circule e escreva dentro da vigela somente a que não faz parte do grupo. Certo? Então, temos aqui. Na letra A. Extrair. Xuxa. Shampoo. Caixa. Observem que, na palavra extrair, o X, ele tem som de quê? Muito bem. X com som de S. Agora, na palavra xuxa, o X tem som de CH. Na palavra shampoo, o X também apresenta o som de CH. E na palavra caixa, o X com som de CH. Então, a única palavra que não faz parte desse grupo, X com som de CH, é a palavra extrair. E temos aqui o X com som de S. Então, vamos descrever. Dentro da vigela. Pronto, pessoal. Vamos passar agora para a letra B. Ora, na letra B, temos as palavras. Fixador, tórax, oxigênio e explodir. Vejam. Na palavra fixador, o X tem som de CS. Na palavra tórax, o X também apresenta som de CS. Oxigênio, X com som de CS. E a palavra explodir, temos X com som de S. Então, vejam, a única palavra que não faz parte do grupo X com som de CS, é a palavra expodir. Então, vamos circular essa palavra e escrever dentro da tigela. Agora, vamos para a letra C. Temos aqui xodó, exterior, xadrez e luxo. Vamos analisar. Na palavra xodó, o X tem som de... Muito bem, X com som de CH. Na palavra exterior, temos X com som de S. E na palavra xadrez, X com som de CH. Na palavra luxo, temos X com som de CH. Então, nesse grupo X com som de CH, a única palavra que não faz parte é a palavra exterior. Que o X tem som de S. Então, vamos circular a palavra exterior e vamos escrever. Pronto. Sexta questão. A máquina de Xerox do Colégio de Paulinha está com defeito. Veja como saíram as fóbias xerocadas que a professora solicitou. Observe que todas as palavras estão faltando uma letra. Ajude Paulinha a ler as palavras, completando-as com a letra X. Então, vamos primeiramente completar todas as palavras com a letra X. E agora, vamos ler. Temos baixinho, embaixada, caixote, debaixo, roxinolo, queijo. Opa, queijo, faixa, bachela, certo? E é só se confundir o quanto chegou aqui na palavra queijo, não foi? Muito bem. Então, vejam só. Colocamos, preenchimos todos os espaços com a letra X e fizemos a leitura. Agora, vamos para a sétima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e circule as palavras com X. Então, vejam só. No número 1, temos a festa de aniversário. Número 2, quando tomar banho. E número 3, faremos uma expulsão. E agora, nós temos aqui. Então, vamos relacionar, certo? Na frase número 1, temos a festa de aniversário. Então, a festa de aniversário, lave as axilas. Vocês acham que está certa essa concordância? Acredito que não, não é, pessoal? E agora? A festa de aniversário para a disposição de arte indígena? E aí, pessoal, vocês acham que está correto? Vamos à próxima. A festa de aniversário foi o máximo. E aí, agora sim, temos o complemento da frase número 1. Foi o máximo. Então, aqui eu vou colocar o número 1. E agora, nós vamos circular a palavra que está escrita com a letra X. Então, é a palavra máximo. Vamos agora para a frase número 2. Muito bem, não é, pessoal? Quando tomar banho, não lave as axilas. Então, aqui, vamos colocar o número 2. Muito bem. E a palavra escrita com a consomente X é axilas. Então, vamos circular. A frase número 3. Faremos uma expulsão. E o complemento? Para a exposição de arte indígena. Então, vamos colocar aqui o número 3. E qual é a palavra que está escrita com X? Exposição. Então, vamos aqui, ó. Circular. Tá bom? Aí, vejam só, meus amores. Dessa maneira, finalizamos com o nosso livro de gramática. Praticando. Então, vamos guardar o nosso livro com cuidado, tá certo? Ele que nos ajudou durante todo o ano leitivo a aprender tanto, tantos conteúdos. Não é verdade? Então, guardem o livro de vocês com cuidado, tá bom? E vejam só. E já deixou aqui escrito o nosso praticando de hoje. Olha, o nosso praticando é uma atividade de língua portuguesa no caderno. Lembra que no início, que eu pedi para que vocês separassem o nosso caderno? Muito bem. Então, vocês vão abrir na disciplina de língua portuguesa e segue o PDF da atividade. Então, eu vou enviar um PDF, certo? Da atividade e vocês vão fazer a cópia no caderno de vocês, na disciplina de língua portuguesa. Tá bom? E aí, vocês vão responder as questões, tá certo? São questões simples, certo, pessoal? E que o Eta fez e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar o exercício muito bem, tá bom? Então, meus amores, dessa maneira, te aproveito para se despedir de vocês por hoje, tá bom? Tchau e até a próxima aula!